Olá Bolsonaro, trazendo mais um vídeo comentado para vocês, estou aqui de novo, Cars World War, bora para a batalha, né cara, agora é só pegar a batalha online, alemão, britânico, soviético, Estados Unidos, Japão, de quem, né cara, vamos com chucruti, alemão, que não vais encontrar aí, lembrando aí, cara, o jogo é de graça, graça até a injeção na testa, rapaz, olha lá, inimigo Erwin Holmer, eu não perdi, não estou apostando, rapaz, misturado, salvando, acho que isso é, essas cartinhas estão bom para começar, só vou tirar o Panzergranadier, que é meio caro de início, Começou lá, treta, o cara pulou o turno dele, o Panzer II, E aí E aí E aí Dois créditos ao menos A animação do jogo é muito da hora, cara M8 Green Road O BF-69 aqui mesmo Achei que com ele eu consigo atacar a Danzig de uma vez Ele começa a destruir o cara Provençou também O cara também está de alemão, cara Agora que eu fiz Começar o ataque Colocar o Green Road aqui E roder Puta Tirar o Vox Granadier aqui vai ser foda, hein, cara Vou colocar outro Tenta atacar Robo zero Um tempo mais pontuação Deu ruim, cara Defesa do Vox Granadier é muito alta, cara A partida vai ser braba Filho da mãe Destruiu uma unidade inimiga aleatória Podia destruir o Vox, né, cara Dessa sorte Mas aí é foda Vai que não destrói, né Panzer Granadier Panzer 3 Tchau, Vox Tem um Panzer Granadier também Outro BF-109 Se eu posso chamar BF-109 Depois o Panzer Granadier, cara O cara tá gostando de fazer a linha de frente, hein Olha isso, cara Vou arrancar mais três da base dele Não nessa rodada porque não dá, né, cara Vou colocar o Panzer aqui Vou atacar com o Vox Deixar mais pontuação juntada A próxima rodada Ele já virou a partida Vou colocar dois Panzer Granadiers A pontuação tá só baixando Vou ter que atacar com tudo agora, cara O bagulho tá ficando difícil, hein Vou tentar fazer a linha de frente agora Olha isso, cara Vou atacar com o Panzer Granadiers Avanço o Panzer Fiz a linha de frente Agora chamo o BF-109 Não deu pra atacar agora Mas nesse próximo rodal vai dar certo Vou colocar mais um aqui na frente Será que dá? Dá não Bora Nossa, velho 9 de defesa Cherchil Meu Deus, cara 11 Agora já deu o cauda, hein Vou ter que fazer a ataca aérea Vou ter que fazer a ataca aérea agora, cara Ah, não dá, cara Uma dessas cartas defendendo aqui, ó O que eu posso fazer? Vou tirar uma carta aleatória dele Não era o que eu queria Eu queria que fosse o Cherchil, né, cara Mas não foi? Tem um Sherman pra chamar aqui Chamar o Sherman É, felizmente Vou ter que atacar Vamos a Granadiers adiantada Agora vamos Oito minutos e cinquenta de partida A partida tá durando, cara A partida não tá fácil, não Olha que filho da mãe, cara Agora ele vai chamar um Panzer ainda Porque tá com duas cartas boas de defesa, cara Tá com o Cherchil dele Vou lançar o Sherman Vou com os Granadiers Vou com os Granadiers Vamos tornar ali em frente A partida tá brava, cara Deu ruim pra ele, né Mais um ataca aérea Agora eu posso atacar o Danzig Já igualou a pontuação Agora eu ataco um Sherman Vou colocar pra dez Avanço um pouco os Granadiers Não posso atacar com ele agora Colocou o buzeiro Panzer Granadiers E mais um Panzer Granadiers Será que dá? Dá não Tá bom A linha de frente tá forte O Sherman tá meio decaído já, né Inimigo se rendeu Aqui não, rapaz Já que o cara se rendeu, né A partida tava boa Pensei que ia até perder Vamos outra, né Cara, agora eu vou jogar com Com os Estados Unidos As habilidades com habilidade Fúria Podem atacar duas vezes em um turno Vamos saber Inimigo localizado O Berendinax Aqui do cara Agora eu tô nos Estados Unidos Cartas diferentes Vou tirar essa carta A6M2M4 Zero eu vou deixar ele, meio caro mas vou deixar Vou tirar, vou deixar só um cara Bora Não adiantou nada, fiquei com duas cartas igual, regimento de infantaria Não posso fazer nada agora com o tempo de atuação Mente Cavalaria, não posso fazer nada ainda Pontuação está só 2, minhas cartas tudo acima de 3 O dia está só comprando, está com carta barata Regimento de infantaria avançar e finalizar Para quem não sabe, eu posso fazer o que a minha pontuação deixa eu fazer Não posso simplesmente pegar as cartas e jogar tudo de uma vez É por isso que é bom as vezes ter umas cartas baratas aqui ainda né Para poder começar Cinco de defesa, cara Regimento de Cavalaria Beleza Infantaria dos Estados Unidos é muito braba, cara Forte dos alemães são os Panzer, né cara Olha isso O cara está de britânico, né cara Britânico também não é fácil de ganhar Deixa eu ver esse aqui Olha esse não caiu ainda, cara Qual que é o T19 aqui Ataca? Ih, roda aí puta Agora eu estou avançando a linha de frente Agora eu estou avançando a linha de frente Seria uma boa deixar o Charma para depois, cara Colocar o AMM20 Aqui Cadê a mãe? Agora sim, cara Agora sim, cara Deixa ele aqui e depois eu ataca aqui Essa carta aqui já está baixando Acabou a minha pontuação Finalizar a turna Olha só Outra partida durou dez minutos O cara desistiu agora Essa aqui já está cinco minutos, cara Essa aqui está mais demorada Acho que essa aqui vai dar mais trabalho do que a outra Olha só O Rikene MK1 Blitz Puta que pariu Olha lá O cara tirou uma carta minha e ainda ganhou 22 de pontuação em Alexandre Para cair o cu da bunda minha moleca Hayabusa Jurei que só tinha uma moto Hayabusa O que eu posso fazer? Coloca O que? Já era essa merda sua aí Talvez eu coloque o Sherman, cara É avanceiro para fazer a linha de frente Os britânicos tem muita carta de healar, cara De ganhar pontuação de defesa Tipo eu fiz aqui agora, olha lá Foi para 24 agora Não é fácil ganhar dos britânicos Olha que filho da mãe, cara Vou lançar o Sherman Não posso coloquei ele agora porque É a quinta brigada aqui do cara na frente Se eu atacar aqui vai cair já Tem que fazer isso Mancar pelo menos um pouco, né Tá bom, arrancou três? Quatro, né Então, ai Vá Parabéns E aí Vá É Vá 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 O cara tá mostrando ali em frente Não vou atacar se fodeu Essa carta aqui Sherman Jurei que eu tinha outro Sherman, ah, eu já coloquei ele Hayabusa Não posso colocá-lo agora Vou colocar o T-19 aqui Fenomeno eu baixei bastante carta dele agora Agora eu destruí o seu Shil, cara Agora eu destruí o seu Shil, cara A vez dele ainda Vou colocar o Shil Fusiliers Vou colocar o Shil Fusiliers Fenomeno de Fataria Vou colocar outro caça aqui, não dá Agora, agora sim Ah, deu seu meia carta Vou ter que atacar a linchadria ali com tudo, cara Ah Se ainda ganha mais carta para healar ali, eu me lasco Ó, o que que eu falei? Hila agora Descomungado Chama na frente, mais um ataque Vou lançar aqui Vou lançar aqui também Com mais um caça Pronto Agora eu vou cair com a jogada dele, cara Ah, destrói o Charma logo então Tá fudido por meus três caça Tô bem lascado, padrinho Eu vou arrancar oito Dez, onze, onze ponto dia que eu vou arrancar, cara E se agora Tô com seis, cara Mas não dá pra brincar, né cara Posso fazer agora Posso fazer agora Regimento de Infantaria Regimento de Infantaria Ó, o que que não quer dar? Colocar o trisésimo de regimento Então, nega Colocar o M8 Greenwood Não dá Tem que avançar aqui pra não poder Fazer ali em frente Próximo ataque eu acho que eu destruí ele já também, né? Ele não vai conseguir destruir meus três caças agora Ou será que vai? Olha lá Carta de rilar de novo, cara De novo rilando, velho É brincadeira Eu perdi um caça Ele tá vindo com tudo agora Ele tá vindo com tudo agora Não posso atacar ela agora por causa dessas cartas aqui, ó Agora eu já dou caldo, hein? Agora eu já dou caldo, hein? Dessa carta aí Causa 2 de dano 1 unidade inimiga Alvo na linha de frente 6 Destruir Nessa carta de linha de frente No caso, quando ele estiver aqui, ó Mais tropa, né? Não tô me dando essa carta Ah, pra rilar também, tá? Tinha lido ela errado Agora eu acho que eu consigo fazer a linha de frente Pronto, tem até um caça lá agora, né? Eu tenho que destruir o que é caça Tinha lido ela E aí Tinha lido ela E aí E aí De novo eu fiz a linha de frente Agora eu posso usar essa carta Nossa, duas Dois de dano e da admira linha de frente Não caiu ainda Agora foi Estou sem cartas agora Aqui, no caso, e ele também está Só estou com um agora A partida está igualada As cartas que eu tenho 22 E ele tem 20 Fiz a linha de frente Meu Deus do céu Por isso eu dou caldo Meu Deus, cara As cartas aqui acabaram Vai ser muito difícil agora eu controlar Agora fodeu bem fudido mesmo Olha isso O buzeiro Vou ter que juntar mais uma carta, né, cara Ver se dá certo, né Agora vai arrebentar Meu Sherburga ali Do Estados Unidos Olha lá Ele ganhou carta para rilar ainda É Mais partida GG, né Não sei que essa carta Interfera o ataque Mas acho que não interfere, não Não sei que essa carta Não sei que essa carta Ih, fudeu A partida foi boa, cara GG para nós Bom galera, espero que a gente tenha gostado Ganhei a primeira partida, perdi a segunda Joguinho massa pra caralho Abraço, valeu, falou, fui